Começa agora. Eu, autista. Boa noite, ouvinte. Aqui quem fala é o autista. Sou um estudante de medicina e a convite do Hernani, estou aqui para falar para vocês sobre autismo. Explicar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter em relação ao autismo. A gente vai fazer alguns episódios em relação a isso. E o primeiro eu vou explicar de forma mais detalhada, para vocês entenderem o que é o autismo. Então, ouvinte, a começar, a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar qual a definição popular que as pessoas estão vendo hoje em dia em relação a isso. Ultimamente, o autismo ganhou uma atenção um pouco maior e as pessoas, sei lá, veem uma pessoa estranha, uma pessoa que não compreende direito uma piadinha, ou uma pessoa que é muito focada em fazer, sei lá, a pessoa está focada em fazer maquetes, a pessoa é muito focada em videogame e tudo mais. Mas a gente está muito acostumado a chamar isso de autismo e por aí vai. Mas será que isso realmente encaixa na definição do que é, de fato, autismo? Eu queria que, antes de eu falar o que é, vocês pensassem, o que você acha que é autismo? O que é? O que define? Quem é um autismo? O que ele faz? Então, explicando melhor o que é autismo, eu vou começar esclarecendo uma coisa que vocês possam até ter notado. Por que tem tanta autista hoje em dia? Antigamente não tinha nenhum. E agora todas as crianças, toda criança que eu vejo está sendo classificada como autista. O que está acontecendo? Por que tem tanta autista? Não tinha nenhum e agora tem um milhão? O que é isso? Então, primeiramente, a gente tem duas explicações. O primeiro ficou mais famoso. Quando eu era criança, ninguém sabia o que era autismo. Ninguém sabia o que era autismo. Era uma coisa pouquíssima falada. Se as pessoas não sabem o que é, não tem como identificar. Não dá para saber que a criança tem algo que você não sabe que existe. Isso vale tanto para as pessoas comuns quanto para os médicos. Os médicos também não sabiam o que era autismo e não identificavam, não tratavam, não sabiam o que era. Então, tinha pouco autismo porque ninguém sabia o que era. Depois, é uma mudança em relação ao funcionamento do diagnóstico. Antigamente, autismo era uma síndrome mais restrita. Ela era um transtorno específico de uma condição específica. E existiam vários tipos de autismo. Hoje, a gente unificou vários transtornos em um só. Exemplo. Antigamente, tinha o Asperger. Antigamente, existia uma síndrome também chamada Kennen, entre outras. Todas essas síndromes foram englobadas e viraram o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. O autismo virou, então, um transtorno único. Ou seja, se antes nós tínhamos 20 transtornos, agora nós temos um só. Então, o número de pessoas com autismo, obviamente, aumentou. Porque o número de transtornos que existiam foi reduzido para um só. E, por quê? Muitas pessoas que não sabiam que isso existia, agora sabem que existe. Então, é muito mais comum que existam pessoas com autismo hoje em dia. Isso é uma questão óbvia. Então, ouvinte, na hora que você vê uma criança que tem autismo e tal, é comum você achar que realmente é comum você pensar que existe mesmo autismo hoje em dia. Porque foi descoberto também que uma cada 40 pessoas, aproximadamente, tem autismo. Então, uma sala de aula, uma sala de aula tem pelo menos um autista. E agora, para a definição mesmo em relação ao autismo. O autismo está no guarda-chuva maior. Que é chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento. E é um nome bem literal. Transtorno, problema, neurodesenvolvimento. Ou seja, durante o desenvolvimento do cérebro. Esse, ou seja, todo mundo que tem autismo, adquiriu autismo porque durante o desenvolvimento do fé, aconteceu uma leve modificação no cérebro. Não é uma má formação. Não é nenhum problema sério. Mas existe uma diferença entre o cérebro do autista e o cérebro de uma pessoa neurotípica, uma pessoa normal. Existe uma diferençazinha. Que diferença é essa, ouvintes? Não é uma diferença séria. Basicamente, o autista tem algumas conexões que não deviam existir. Então, existem, sim, diferenças entre o cérebro do autista e a pessoa comum. Mas essas diferenças são uma variação anatômica muito simples. Que às vezes causa um transtorno mais severo, às vezes um transtorno mais leve. Varia conforme a pessoa. Existem diferenças também em como essa variação do cérebro é. Não vale a pena comentar com vocês, até porque eu mesmo não sei entender quais são essas variações. Mas entenda que o cérebro do autista se envolveu de forma diferente do cérebro de uma pessoa normal. Dito isso, esclarecendo uma fake news extremamente comum. Existe alguma coisa que faz alguém se tornar autista? Não. Porque você nasceu autista. O autismo é basicamente uma condição genética. Os gêneros do seu pai, os gêneros da sua mãe. Quando se combinaram, provocaram com que, se você fosse autista, esses gêneros combinados criaram o transtorno do espectro autista. Mas, você nasce com ele. Você não desenvolve ele ao longo da vida. Não existe uma criança de sete anos que descobre que com sete anos começou a ter as características do autismo. Não. Se ela é autista, ela apresenta as características desde sempre. Isso é um ponto irrefutável em relação às coisas. Porque, por definição, tem que ser assim. Ou seja, qualquer notícia, qualquer pessoa que fala, tal, sei. Autismo é provocado porque a pessoa está usando muita tela de celular. Ou sei lá o quê. Nada disso é verdade. Tudo isso é fake news. Por quê? Porque não pode. O cérebro da criança já se desenvolveu. Pelo menos no estágio que causa o autismo, isso já foi desenvolvido. Então, não adianta uma interferência externa para poder causar o autismo. Uma interferência não vai causar o autismo. Pode causar até outros problemas, mas o autismo não é. Então, fique pacificado assim que, ouvinte, você não desenvolve autismo. Você tem 20 anos, você não vai ficar autista com 20 anos. Se você é autista, você era quando você tinha 3. Se você tem 10 anos, você não vai ficar autista com 10 anos. Se você era autista, quando você tinha 3 também. Porque autismo, você nasce com. Dito isso, bora um pouquinho para as definições. Como é que eu diagnostico a pessoa com a autismo? Primeiro, bora pegar alguns indícios. Que indícios eu posso pegar que justifica eu sem investigar de autismo? O indício mais forte é a linguagem. Autistas, de forma geral, não todos. Eu, por exemplo, não te temo tanto nessa questão. Eles têm algum desse de linguagem. O que é isso? Um terço dos autistas, não falam. Mas autista, olha. Se a pessoa não fala, é muito mais fácil identificar. Essa aí já é óbvia. Isso não tem relação comigo. Ok. Mas boa parte tem atraso na linguagem. E o que é isso? É aquela criança que a primeira palavra ela falou com 3 anos de idade. 5 anos de idade. É uma criança que demorou para falar. Quando o normal era para estar falando com 1, a criança está falando com 3. Está falando com 6. Isso é uma característica muito comum no autista. Significa que a criança que falou tarde é autista? Não. Mas é um indício. Isso justifica você investigar o autismo. Outra coisa. Ela pode ter uma compreensão reduzida da fala. Ela não entende tudo o que falam para ela. Ou ela fala devagar. Sabe aquela pessoa que dá muita pausa? Que fala mais arrastado? Que tem um raciocínio que parece que é mais lento? Ou que não compreende algumas piadas? Você solta uma piada e a pessoa não entende? Isso é uma questão muito comum para os autistas. Outra coisa. Autista muitas vezes, mesmo quando ele não tem esse problema, não fala de tanto. Eles são um pouco mais formais. Tem uma fala formal. Até com um amigo. Até com um amigo ele quer ser formalzão. Então isso são algumas questões de linguagem que o autista tem. Outra coisa. Autista às vezes parece mais infantil para as pessoas. Tipo, o cara tem 20 anos e gosta de comprar pelúcia. Não que isso seja diagnóstico. Nada disso que eu estou falando é diagnóstico. Mas ele fica com 20 anos e ainda gosta muito de desenho. Ele tem com 20 anos e ainda gosta muito de pelúcia. Ainda gosta muito das coisas que ele gostava quando ele era uma criança menor. Isso é extremamente mais comum para o autista. Então, às vezes ele tem uma aparência um pouco mais infantilizada. Não que ele seja infantil. Mas tem algumas coisas que para a sociedade, deixa ficando claro, não é que é exatamente isso. Mas para a sociedade parece um comportamento um pouco mais infantilizado. Isso é algo bastante comum de você identificar em alguém que possivelmente seja. E como eu disse de novo, isso não é diagnóstico. Agora, o que é? O que é? Agora a questão, o ponto alto da aula. Ouvinte, o que é autismo? Existem, segundo o manual que classifica, que dá as definições para autismo, tem cinco critérios que têm que ser preenchidos para você ser considerado autista. Que critérios são esses? O primeiro critério, que eu vou começar falando justamente o que a pessoa mais identificaria como sendo autista, bem mais identificaria como sendo autista, é um critério que diz padrões repetitivos e restritivos de comportamento, interesse ou atividade. O que é isso? Então, eu não sei se alguém aqui viu Big Big TV, mas ouvinte, não tem um Sheldon. Ele é um ótimo exemplo. Ali ele preenche todas as características do autismo. Sabe, entre os padrões repetitivos está o movimento e fala esterotipada. Lembra quando, o que ele faz quando ele vai para o apartamento da vizinha? Toda vez que ele quer entrar lá, ele bate três vezes e fala o nome dela. Ele fala, tem, 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 tem. Três vezes, sempre. Isso é um movimento e fala esterotipada. Outro exemplo. Uma criança que não consegue ficar sem batucar. Ou uma pessoa que chega num lugar e fica andando sem parar. Vai de um lado para o outro, vai de um lado para o outro, não consegue ficar quieto. Isso aí é um padrão repetitivo de comportamento. Ou, por exemplo, se vocês viram o Naruto. O Naruto, no final de cada frase, ele fala, tô certo, tô certo. Então, isso é uma fala esterotipada. E isso é uma característica marcável de autista. Significa que todo mundo que faz isso é autista? Não. Tem outras coisas que tem que estar junto para ser. Mas é um indício. Tudo que eu estou falando para vocês são indícios. O diagnóstico, ele é muito mais complexo que isso. Eu estou falando assim para vocês terem uma noção do que é. Outro padrão, outra coisa que está nos padrões repetitivos. Existência é a mesma coisa. Bora voltar para o Shelby. O Sheldon, ele sempre senta no mesmo lugar, no apartamento dele. Ele sempre senta no mesmo exato ponto. O Sheldon, ele quer que a comida, na quinta-feira, seja comida chinesa. Ele tem regrinhas para absolutamente tudo do apartamento dele. Isso aí, insistindo nas mesmas coisas. Ele querer controlar tudo da vida dele. Ele quer controlar a comida. Ele quer controlar o espaço que ele está. E isso é uma característica muito comum de autista. Bora trazer um pouco mais para a realidade da gente. Uma pessoa que sempre quer sair com a mesma roupa. Eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem estar com um chapéu. Aí, outro exemplo, sei lá, uma pessoa que... Digamos, ouvinte, digamos que você gosta muito de uma música e você ouve sempre a mesma música. Ou você sempre quer assistir o Senhor dos Anéis de novo. A cada um ano, você quer voltar a assistir o Senhor dos Anéis. Todo ano. Você não consegue ficar sem assistir o Senhor dos Anéis. Ou então, você tem que comer arroz, feijão e carne. E você não aceita almoçar nada como seja isso. Se não tiver isso, você não come. Isso são padrões repetitivos. É um padrão repetitivo. Você sempre quer comer a mesma coisa. Você sempre quer ouvir a mesma música. Você quer sempre sentar no mesmo lugar. Você quer sempre usar a mesma roupa. Isso é uma coisa que é muito comum para autista. O autista quer muito controlar o mundo de um dele. O mundo para autista é caótico. Então, ele quer controlar as coisas. Ele controla como? Ele tem os rituais dele. Ele tem o que ele tem que comer. Ele tem onde ele tem que sentar. Ele tem a roupa que ele quer vestir. Ele tem um ritualzinho muito específico. E se esse ritual quebra, ele fica doido. Autista também tem muito interesse fixo e restrito. Que também é um padrão repetitivo. Aquele cara que só sabe falar de dinossauro. Aquele cara que só quer ver filmes que são estranhos. Que só quer ver filmes japoneses. Que só quer ver anime. Ou que quer falar de geopolítica. E toda vez que ele vai conversar com ele. Ele, sei lá. Está conversando sobre política. E o cara quer falar de baleia. Do nada. É esse cara. Esse cara. Ele tem um interesse muito restrito. Que a maioria das pessoas não tem. Mas ele se aprofundou tudo. Ele parece um especialista. Por quê? Porque isso é uma característica. É um padrão repetitivo do autista. Ele quer. Ele tem um interesse. E não consegue ficar longe desse interesse. E outra coisa extremamente comum de autista. É o hiper ou a hipoatividade sensorial. O que é hiper ou a hipoatividade sensorial? Autista tem. Como eu disse. O mundo é meio caótico para o autista. Isso se deve à forma que o cérebro do autista é. Ele não é preparado para receber certos estímulos. Por exemplo. Se tiver música alta. O autista não vai ouvir mais alto que você. Não vai. Mas. Para ele. A música alta vai incomodar muito mais. Muito mais. E aí. Ele não vai conseguir dormir. Se tiver música. Se tiver um barulho. Ele não vai conseguir estudar. Eu por exemplo. Eu tenho isso. Eu tenho que andar de tampão de ouvido. Toda vez que eu saio da rua. Eu não consigo dormir. Sem estar nos meus ouvidos. Com tampões de ouvido. Não consigo. Outro exemplo. Luz. Luz incomoda demais. Eu tenho que. É por isso que eu uso. Eu sempre uso chapéu. Porque luz incomoda muito. É impossível dormir. Se tiver uma luzinha pequena. Uma clássica. Autista gosta de tirar etiqueta de roupa. Cara. Vocês não tem noção. De como é comum. Autista gostar. De tirar. Etiqueta de roupa. Que incomoda pra caralho. Mas além disso. Também tem a hipoatividade sensorial. Ou seja. Às vezes. Autista não sente direito. As sensações. E aí. Por exemplo. Tá muito calor. Tá muito calor. Tá falando 40 graus. Então o cara é de casaco. Então. Isso aí. Às vezes. Se o cara for autista. Ele simplesmente não tem o sensorial dele direito. E aí. Ele não tá nem sentindo calor. Aí ele tá de casaco. E pra ele tá de boa. Por quê? Porque o sensorial dele. É meio estranho. Aí às vezes. Tá muito. Muito frio. E o cara tá de regata. Então. O sensorial dele. Pode estar estranho. Às vezes. Ele tá sempre. Aparece arranhado. Ou essas coisas. Porque ele não percebeu. Direito alguma coisa. Também. Isso também é o motivo de muito autista ter pelúcia. O autista adora pelúcia. Porque. É um negócio gostosinho. O sensorial do autista é diferente. Então ele. Ele quer ter uma pelúcia por perto. Pra ele tá apertando. Porque. Ele sente um pouco essa necessidade. Então. Isso aí. Fecha o primeiro critério. Que é o padrão repetido. E restrito de comportamento. Interesse ou atividade. Esse é o primeiro critério. Segundo critério. Déficit persistente na comunicação. Ou interação social. O que é isso. Ouvinte. O autista. Ele não sabe. Ter interação social. Aqui pode ter vários aspectos. Pode ser. Porque ele tem uma abordagem social anormal. O que é abordagem social anormal? O namorado da minha prima. Ele criou a mania. De. Toda pessoa que ele cumprimenta. Ele. Pergunta o que é o genio. Ele acabou de conhecer a pessoa. A primeira coisa que ele fala pra ela é. O que é o genio? Pô. Uma pergunta estranha né. Outro exemplo de abordagem social anormal. Todo mundo aqui. Prova de atender na escola. Não tem aquele menino chato. Que no meio da aula de matemática. Interrompe a aula. Pra falar do Napoleão. Então. Isso é uma abordagem social anormal. O cara não sabe. Que tipo de assunto ele tem pra conversar uma conversa. O cara não entende. Por que que você tem que dizer bom dia. Isso é uma clássica. Autista quase nenhum sabe. Por que que tem que falar bom dia. E. Isso é uma coisa muito comum. O autista ele simplesmente não sabe como iniciar uma conversa. Então ele inicia a conversa de um jeito estranho. Ou então ele inicia uma conversa sobre um assunto que não tem nada a ver com nada. Num momento completamente inconveniente. Tá no meio da aula. O cara quer falar de uma coisa que tem nada a ver com a aula. Isso bem daí. É uma característica muito clássica de autista. É uma coisa que rola bastante. Outra coisa que é bastante comum assim nesse déficit social. Ele tem problema de compreender comportamentos não verbais. Ou seja. O autista. Ele não sabe direito qual que é o espaço que as pessoas tem que ter. Então às vezes ele tá muito perto. E ele não percebe isso. Às vezes ele tá muito longe e também não percebe. Às vezes você tá falando de algo e o autista tá falando algo. A pessoa tá desinteressada. Às vezes até com raiva do autista. E o cara continua. Por que ele continua? Porque ele não percebeu que você está com raiva dele. Você tá extremamente estressado. Você não quer falar mais com o cara. Você não quer falar mais sobre aquele assunto. Mas o cara tá insistindo naquele assunto. Por que ele tá insistindo naquele assunto? Porque ele não sabe que você não tá interessado. Ele não sabe que você tá com raiva dele. Ele não tem essa noção. Ele não compreende. Por quê? Porque ele não pega as dicas não verbais. Ele não sabe ler suas expressões faciais. Ele é o oposto do metaforando. Enquanto o metaforando te lê de cabo a rato. Porque ele consegue ler todas as expressões faciais que você faz. O autista tem um déficit absoluto nisso. Não consegue compreender nada. E isso causa muitos problemas. Outra coisa comum às vezes também. É o tom de voz. O autista tá muito empolgado falando com algo. Eu perdi a conta de vez que as pessoas mandaram eu ficar falando baixo. E eu não percebia que eu tava falando alto. Eu não percebia. Não é porque eu sou surdo. Não é. Não. O que acontece é porque eu não percebo. Eu tenho que controlar meu tom de voz. Eu não sei controlar meu tom de voz. Eu posso falar alto pra caralho. Sem perceber. Isso é uma característica muito comum pra autista. O autista tem um déficit absoluto nisso. E pra ele meio que se misturar. Pra ele se misturar entre as pessoas comuns. Ele tem que tá prestando atenção em basicamente tudo. Porque se não, ele vai cometer gafes. Que não é só de falar, de comportamento. Ele simplesmente não tem problema de todo tipo de interação social. Claro que isso. E, além disso, autista tem dificuldade em desenvolver e manter relacionamento. Seja de amizade. Seja amoroso. Ou seja. Autista. Tem dificuldade de fazer amigo. É muito difícil pra autista fazer amigo. Ah, mas tem autista que tem muito amigo. Então. Ele pode ter muito amigo. Porque os amigos chegaram pra ele. Pode ter muito amigo. Porque os amigos são meio estranhos que nem ele. Por isso que ele tem. Mas ele tem dificuldade. Ele não consegue fazer amigo com a frequência que uma pessoa normal faria. Ele tem problemas. E mesmo que ele faça amigos. Mesmo que seja um autista mais social. Ele tem problemas em manter essas amizades. Então, mesmo tendo amizades. Muitas vezes elas não duram muito. Porque o autista, ele tem essa questão. Ele tem problemas. E isso aconteceu comigo. Eu, quando mandei de cidade. Fui pra faculdade e tal. Mudei de cidade. E não consegui fazer amigos. Eu me dava bem com todo mundo, inclusive. Mas amigos não fiz nenhum. Então, isso é uma característica de autista. Autista tem muito problema em manter uma relação social. Como a maioria das pessoas tem. Relacionamento de amigos já é difícil. Agora, imagina amoroso. Autista tem poucos relacionamentos amorosos. É difícil o autista se relacionar. É muito comum o autista passar até os 20 anos com um bebê. Isso é comum. E não tem problema também. Isso é extremamente comum. Por quê? Porque o autista tem problema de relacionamento. Ele não sabe lidar com as pessoas. E ele não sabe lidar com as pessoas, por exemplo, quando ele está indo para o supermercado. Quando ele está indo para o supermercado, ele tem dificuldade já de lidar com caixa. Imagina a dificuldade que ele vai ter de fazer um amigo. De arranjar uma namoradinha. É muito complicado para o autista. Então, por causa disso, o autista tem muito déficit em relação a relacionamento. E aí vamos para o outro critério. Então, recapitulando. Os critérios mais importantes são esses dois. Padrão repetitivo e déficit social. Esse é o que precisa para ser autista. Isso aí é o core do autista. O que mais é essencial. O núcleo. Mas, ouvinte, tem mais coisa. O que é que é essa mais coisa? Então, tem que estar presente desde a infância, como eu já disse. Como eu já disse, não se fica autista. Se nasce autista. Então, se você tem todos os sintomas que eu citei agora. Mas, e se o sintoma apareceu com 16 anos? Você pode até ter um transtorno. Você pode ter uma ansiedade social. Mas, será que você é autista? Provavelmente não. Provavelmente é outra coisa. E o critério seguinte. Prejuízo tecnicamente significativo. O que é isso? O autista, como eu já mostrei para vocês. Ele tem muitas questões sociais. Tem muitas questões até sensoriais mesmo. Por conta disso. Ele precisa de um apoio. Esse apoio é o que pode definir se ele é autista ou não. Se o autista não precisar de apoio. Ele consegue lidar com todas as questões que ele tem. Sem a necessidade dele ter um diagnóstico. Que vai classificar ele como um PCD. Um deficiente, aos olhos da lei. Que vai classificar ele como alguém que necessita de um tratamento médico continuado. Ou seja, autista precisa ir para psicólogo. Precisa ir para um psiquiatra. Precisa. Por quê? Por causa das demônios sociais que ele tem. Então, se o autista não tem essa necessidade. Então, ele não é autista. Mesmo que preencheu todos os outros critérios. Mas, ele não tem um impacto na vida. Que justifique ele ser um deficiente. Que justifique ele estar indo para a terapia. Que justifique. Se não tem uma necessidade disso. Por que eu vou classificar ele com um diagnóstico? Que inclusive dá muitos direitos para ele. Não existe essa necessidade. Então, ele não vai ser classificado como autista. Pode ser classificado como outra coisa até. Mas, autista não vai ser. Porque o prejuízo tem que ser clínico nesse significativo. Para a pessoa ser considerada autista. Significa que você não vai. Você presteu os critérios. Mas, não tem o que prejuízo ter o bastante para ser autista. Significa que você não precisa de atenção? Não. Você talvez precise de atenção. Mas, não vai ser a atenção que o autista necessita. Que é uma atenção que vai além da esfera médica. Porque existem até direitos legais que o autista recebe. Então, fique atento inclusive, ouvinte. Quando você questionar o diagnóstico de autismo. Porque, ouvinte. O cara que recebeu o diagnóstico de autismo. Eu não estou falando nem da investigação aqui. Depois vai ter um programa só sobre investigação. Mas, é uma investigação detalhada. Então, para a pessoa estar com o diagnóstico. Acredite. Ela tem prejuízos que justificam ela ser um deficiente. Que justificam as regalias que o autista tem. Podem não ser visíveis. Por quê? Porque você vai crescendo. Você aprende a mascarar essas coisas. Por exemplo, você... Autista muitas vezes não sabe... Não consegue olhar para a cara da pessoa. Mas, você pode aprender a ficar olhando para a pessoa. Fingir que está olhando nos olhos dela. Você pode. Eu aprendi. Você não sabe... O autista não sabe qual espaço pessoal. Mas, ele pode aprender que se você ficar na distância de um braço da pessoa. Ele está... Ok. O autista, ele aprende. Ele aprende a mascarar as questões. Ele aprende a fingir que é normal. Mas, não significa que as deficiências devem sumir. O convívio com o autista é que vai evidenciar as dificuldades que ele tem. Mas, somente... Mas, o autista, especialmente quando ele é diagnosticado, diz, cara, confia. Porque, se ele tem um diagnóstico, provavelmente, ele tem uma situação séria. E, último. Último critério. Para se fechar o que é autismo. Não pode se explicar por nenhum outro transtorno. Se você é autista, outro transtorno não pode explicar melhor as questões que você tem. Exemplo. Você... Se tem uma pessoa que tem TDAH e ansiedade social, pode ser que ela não seja autista. Ela pode fechar todos os critérios que eu falei antes sem ser autista. Por quê? Porque ela tem ansiedade social. Ela tem TDAH. Então, isso já explica a maioria dos problemas. E eles explicam até melhor do que o autismo. Então, e aí? Vai ser classificado como TDAH. Aí, outro exemplo. É uma criança com síndrome de Dow. Ela apresenta todas as coisas que o autista tem. Mas ela tem síndrome de Dow e ela explica melhor do que o autismo. Eu vou botar autismo? Não, eu vou botar síndrome de Dow. E por aí vai. Tem muitas transtornos e combinações de transtornos que juntos dão uma impressão que a pessoa é autista. Mas eles explicam melhor do que o autismo. Então, não necessariamente uma pessoa que tem tudo que eu falei é autista. E como é que você vai definir isso aí? E o médico, o psiquiatra e o psicólogo, na hora da investigação, vão fazer os diagnósticos diferenciais e vão identificar. Aqui eu só estou mais dando uma explanação do que é o rio. E o último adendo aqui, para finalizar o programa. Eu espero que tenha sido informativo para vocês. Inclusive, vamos ter outros programas para explicar mais coisas relacionadas ao autismo. Até para ajudar se alguém aqui se identificar ou tiver um parente que pareça ter essas características. Aí é o seguinte, além disso tudo, o autista, ele é diagnosticado com um nível. E esse nível, ele causa muita confusão nas pessoas. Inclusive, até pessoas que já receberam esse diagnóstico têm problema em entender essa questão dos níveis. Os níveis são 1, 2 e 3. Esses níveis não têm nada a ver com o quão autista a pessoa é. O nível não vai definir que a pessoa é mais ou menos autista. Não vai. Exemplo. Se você já tiver assistido Big Bang TV, tem o Sheldon lá. O Sheldon, ele é explodindo autismo. É explodindo autismo. Tudo que ele tem é muito doido. Ele controla cada aspecto da vida dele. Tudo é controlado, tudo é meticuloso. Mas se ele for ser classificado em nível 1, 2 e 3, ele está no nível 1. Porque esses níveis não se referem ao poder de autismo que a pessoa tem. Não existe pessoa mais ou menos autista que outros. Todo mundo que tem um diagnóstico de autismo é tão autista quanto o outro que tem. O que muda é o apoio que a pessoa precisa. E o apoio refere-se à necessidade de acompanhamento de cada pessoa. Basicamente, é uma questão de nível de autonomia. Uma pessoa nível 1, por mais acometida que seja, por mais que ela tenha problemas sociais, de barulho e tal. Uma pessoa nível 1 é aquela que consegue ter autonomia suficiente para ter uma vida independente. que consegue morar só se precisar, que consegue trabalhar, que consegue estudar, que consegue ter um relacionamento, amizades e tudo mais. Sem tantos problemas. Isso acaba fazendo com que a pessoa precise de menos terapia, de menos acompanhamento médico, de menos remédios e tudo mais. Isso é o nível 1. O nível 1 não é a pessoa que é mais autista ou menos autista. Não é a pessoa leve. Não, isso não tem nada a ver. Não existe autismo pra ele. Isso é uma coisa que a sociedade tenta imprimir, mas não existe. O autismo de nível 1 é o autismo da pessoa autônoma. O autismo de nível 2 é o autismo da pessoa que já tem um pouco mais de dificuldade. Que consegue trabalhar. Que consegue ter um emprego. Que consegue estudar. Mas ela depende muito das pessoas. Ela não pode morar só. Ela precisa de gente pra fazer a comida pra ela, porque ela não consegue fazer a comida. Ou ela precisa de muita parafernália pra poder trabalhar direito. Ela vive trocando de emprego porque tem problema em ficar num lugar tal. A escola era muito complicada. Tinha programas de tarefa, teve problema pra entrar na faculdade. Isso é o autista de nível 2. É uma pessoa que é funcional em alguns aspectos. Que às vezes... Eu dei o exemplo da uma pessoa mais autônoma no trabalho. Mas pode ser o inverso. A pessoa não tem autonomia pra conseguir trabalhar, mas ela consegue ter uma vida social normal. Esse é o autismo de nível 2. É uma pessoa que precisa de um apoio, mas ela não é, consegue ser... Ela não precisa de um apoio 100% do tempo. Não precisa ter um acompanhante pra estar com ela de todo lado. Mas ela não tem a independência do nível 1 que consegue viver sem outros... Que consegue viver sem necessariamente ter muita gente do lado dela. O autismo de nível 2 já precisa de um suporte maior. Precisa de um apoio maior da família. Um apoio maior dos amigos. Um apoio maior do trabalho. Pra ele poder estar em sério na sociedade. Então é uma pessoa mais limitada. Porém, pode ter uma autonomia maior. Ele tá no limbo entre o 2 e o 3. Entre o 3 e o 1, quer dizer. Ele tá no limbo. Mas tem um ponto mais delicado que já é o nível 3. O nível 3 é aquele. Que precisa do acompanhamento integral. Já é aquele que muitas vezes não fala. O autismo não fala, tá aqui. Muitas vezes não fala. Se fala, é mais limitado. Com certeza não trabalha. Precisa ficar em casa. A família tem que ter um acompanhante pra tudo. Esse é o autismo nível 3. É uma pessoa que depende muito de outras pessoas. Que depende de muita gente que tá acompanhando ele do lado. E esse é o autismo nível 3. Basicamente, essa é uma pequena introdução em relação ao que é autismo. Alguns disclaims sobre o que é. Ouvinte. Se tiver dúvida, pode mandar que eu posso responder no próximo programa. Eu espero que tenha sido informativo pra vocês. E muito obrigado. Vamos ter o próximo programa pra falar como conseguir o diagnóstico no Brasil. Eu vou explicar como é que é o processo de diagnóstico. Aqui eu já meio que mandei os critérios pra vocês. Mas como é que você consegue o diagnóstico? Eu vou explicar como consegue no SUS e na rede particular aqui no Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. E até mais.